Fala pra mim, qual é o tipo de casa que você está procurando para morar em condomínio aqui na cidade de Sorocaba? É uma casa terra? Legal, pode ser essa. É uma casa com três suítes? Bacana, pode ser essa. É uma casa com acabamento de primeira linha? Muito legal, pode ser essa. É um condomínio legal, com segurança, privacidade, muito bem localizado? Sensacional, realmente pode ser essa. Estou numa casa hoje, gente, vou te apresentar hoje uma casa com três dormitórios, sendo três suítes, 250 metros quadrados, tem um terreno, 162 metros quadrados de área construída. Você acha o quê? Ah, você tem uma casa de 500 metros quadrados para ter uma casa legal? Vou te mostrar hoje que uma casa com 162 metros quadrados, você mora muito bem. Condomínio Ibiti Reserva, está buscando casa de condomínio em Sorocaba, entre em contato comigo, vamos tomar um café, vamos fazer negócio e eu te vejo lá no final do vídeo. Fica aí que você vai gostar muito dessa casa, eu tenho certeza. Ah, um detalhe, quer fazer permuta? Entra em contato comigo, Edu Ferreira aqui, especialista em permutas imobiliárias aqui em Sorocaba. Temos muitas permutas imobiliárias e a próxima pode ser a sua, tá bom? Fica até o final do vídeo, eu te vejo lá. O que você faz agora? Aperta o play, pega a pipoca e vem com Edu. Fica aí. Gente, eu falo para vocês que aqui do Ibiti Reserva só tem coisa boa, né? Mais uma opção aqui para você, uma casa-terra novíssima para vocês. Vizinhança toda formada já, tá vendo? Então, para quem prefere não ter obra do lado, às vezes o condomínio tem muita obra, né? Então, se não tem obra dos lados, vamos conhecer essa casa comigo agora, gente? Pega a pipoca aí, vem comigo. Uma casa nova, você vai se surpreender com o acabamento desta casa. Ficou muito legal, os projetos. O projeto em si ficou muito bacana, os ambientes ficou bem bacanas também. Olha, o paisagismo aqui compondo a fachada da casa, com vidro, com tudo. Tudo tem de moderno, não tem nessa casa. Rebaixamento já em gés, com iluminação pronta. Fechadura digital, eletrônica. A porta, tá vendo? Ripado aqui em alumínio. Olha essa garagem que ampla aqui, é bem espaçosa. Cabe dois carros aqui com folga, tá vendo, gente? Então, é uma casa muito legal, casa terra, com três suítes. Muito bacana essa casa. Então, eu quero te convidar agora para conhecer essa casa comigo. O Atlético do Ferreira é o corretor que mais tem coisa boa em condomínio, ó. Porta de serviço, aqui dá acesso para a lavanderia, para o quintal. Depois nós vamos conhecer aqui, mas você é meu convidado especial, né? Vamos entrar aqui pela entrada social. Seja bem-vindo. Olha o seu novo lar, a sua nova casa, gente. Já entrando aqui, casa toda em porcelanato. A sua casa é novinha, tá, gente? Novinha. Vamos fechar aqui. Tem um cachorrinho querendo participar do vídeo ali. E olha só, gente. Pé direito alto pra caramba, meu irmão. Duplo. Finalzinho de tarde. Vou mandar para ver o pôr do sol ali. Olha que sala gostosa, gente. Sala ampla. Pensa em uma casa bacana. Eu gostei muito do acabamento dessa casa. Realmente, fui muito feliz aqui no acabamento da casa. Tem uma cozinha aqui integrada com a sala. E olha só o revestimento que ele usou aqui, ó. Tanto aqui, onde está a pedra, né? Grito, preto. Olha esse revestimento na parede. Porcelanato, tá vendo? Muito bacana, ó. Ponto de água. Dá para pôr filtro de água aqui em cima. Torneira, misturador. Tudo pronto para os sementes. Aqui, ó. Porta que dá acesso para a piscina. Churrasqueira. Olha que espaço gostoso. Quintal agradável, maravilhoso. E aqui, olha que interessante. Agora eu venho para aqui. Aqui é um acesso, ó. Que você tem da lavanderia. Tá vendo? Que é o portão de entrada de serviço aqui da garagem. Como eu falei para vocês, ó. Entrou por aqui. Então, chega no supermercado. Um monte de coisa. Carregar as coisas. Entra tudo por aqui, né? E aqui, olha o ponto onde você é o abrigo do gás. Põe o gás aqui. Tem outro acesso aqui, ó. Em vez de você entrar pela casa, você já entra por aqui, ó. Direto para o quintal. Para a churrasqueira, para a piscina. E, ó. Lavanderia. Espaçosa. Coberta aqui, ó. Tá vendo? Isso faz uma diferença muito grande na lavanderia coberta. E eu achei interessante esse espaço aqui. Entrou aqui, ó. Tem uma divisão muito legal. É muito bacana, né? Pode ter de correr. Ó. Fechou aqui. Sensacional o espaço. Aqui você coloca a máquina de lavar. De secar. E vamos continuar lá, então. Vem comigo. Com esse aqui, ó. Aqui é o ambiente. Você pode pôr um armário aqui. Fazer dispensa também, né? Que já está próximo da cozinha. E aqui, ó. Olha que legal esse balcão, gente. Bem pensado o projeto, né? Muito bem pensado. Iluminação toda pronta. Olha a torneira. Aqui é a torneira diferenciada, hein? Olha aí. Tem uma torneira dessa na sua casa? Já pode ter certeza. Meio caminho andado para o sucesso. É isso aí. Tem uma torneira dessa em casa que eles querem vencer na vida. E aqui, ó. Quintalzão. Olha que quintal gostoso, gente. Uma pia aqui para ajudar a preparar o churrasco. Aquele almoço de domingo. Ó. Churrasqueira aqui. Só pôr aqui, meu querido. A grelha, a carne, a picanha. Traz aí o franguinho. Chama o Edu Ferreira para nós comemorar essa casa nova com você. Ó. Aqui são os quartos. Essas portas dos quartos. Tudo porta automática, gente. E no controle, querido. Está pensando o quê? O que temos aqui? Aqui, ó. Tem aquele banheiro maravilhoso. Está vendo? Olha o acabamento do banheiro de serviço, gente. Não. Olha isso. Ó. Pedra esculpida. Está vendo? Muito legal, né? Revestimentos também. Olha o revestimento da parede. Banheiro de serviço. Só aquele sobrinho abençoado que você tem. Que vem, quer entrar na sua piscina e põe lá dentro do seu quarto. Na sua suíte. Não. Aí você vai usar aqui. Piscina maravilhosa. Está vendo? Com hidromassagem. Sentou ali. Bateu um papo. Com cascata. Olha que ambiente gostoso, gente. Olha o sol lá. Está vendo o sol? É. Daqui a pouco dá para ver o sol legal. Olha isso. Casa nova, gente. Ibiti e reserva. Mais essa opção maravilhosa para você de casa em condomínio aqui no Sorocaba. Lembrando que opções boas assim não ficam muito tempo no mercado, entendeu? Você está buscando casa em condomínio, nesse perfil aqui. Corre, gente. Corre porque não fica muito tempo na prateleira não. Conheceu bem aqui? Espaço gourmet, piscina, tudo. Agora vamos conhecer a suíte? Vamos conhecer lá os dormitórios? Mais uma vez aqui para você. Uma coisa legal que eu achei também aqui, totalmente privativo. Você tem total privacidade no seu dormitório, no seu suíte. Fechou a porta aqui, está tranquilo. Aqui é o lavabo. Olha só o lavabo. Um senhor de um lavabo, hein? Muito legal. Espelho aqui bem estiloso. Muito bacana o lavabo. Vamos conhecer agora a suíte? Então vem comigo. Pegou a pipoca aí? Não deixa acabar não, hein? Vem comigo. Olha só, gente, que legal. Toda a iluminação pronta. Eu esperei chegar a esse horário exatamente para você ver a iluminação dessa casa. Todos os dormitórios já estão com o piso laminado. Você gosta. Vai ser uma ótima opção. Já está pronto. Ah, não quero laminado. Muito simples de remover e trocar também para o piso frio, porcelanato, enfim. Você fica bem tranquilo enquanto é isso. Olha a suíte, gente. Olha o acabamento. Box tudo preto. Resistimento de porcelanato, imitando o mármore de calacata. Olha isso lá. Pontos de alho bruce. Niche, futuro, gente. Perfeito. Olha. Tudo de qualidade, gente. Olha. Vaso do col. Torneiras. Coisa boa. Olha aqui o controle da porta ali. Tá vendo, ó. Falei para vocês, né. Tudo porta automática, meu filho. Daí, ó. Apertou o controle. Já sai para a piscina e já sai para a churrasquina. É isso aí. Isso só foi a primeira suíte. Vamos conhecer agora a segunda suíte. Continuando aqui. Uma casa muito legal. O terreno tem 250 metros quadrados aqui no Ebiti. 162 metros quadrados. Já era construído, gente. Quarto mesmo padrão, ó. Laminado. Lembrando que são três suítes. Muito bacana a casa-terra. Ó. Casa-terra com três suítes. Piscina. Olha. Maravilhoso. Olha o acabamento. Muito legal. Aqui também no controle, ó. Vou abrir para você ver, ó. Tá vendo o controle aqui? Olha lá. Da porta ali, ó. Vou deixar tudo aberto para você ver como funciona. Olha o acabamento. Já falei para você que quer morar em condomínio aqui em Sorocaba. Entre o contato comigo. Vamos tomar um café e vamos fazer negócio. Tenho certeza que eu vou te ajudar. Vamos lá. Continuando aqui, gente, ó. Aqui você já está de cara na piscina, tá vendo? Cara na piscina. Bora. E agora vamos conhecer a suíte do Rei e da Rainha. Todos os ambientes tem ponto preparação para ar-condicionado. Quando está tranquilo. Olha o diferencial das portas aqui, ó. Porta formagem. Ó. Anti-ruído, anti-impacto aqui na porta, nos batentes. Sensacional. Então, sem mais delongas, vem comigo conhecer aqui a suíte do Rei e da Rainha. Olha só. Vou acender aqui tudo para vocês. Está tudo aceso. Porta também eletrônica, né? No controle. E aqui, gente. É só um detalhe diferenciado isso aqui. Tem close essa suíte aqui. Ó. O ar-condicionado está aqui para você instalar. Está vendo? Então, aqui você instala a sua cama. Ok? Aqui está o ponto. Caso queira por TV, o painel por TV está ali. Olha. A entrada do quarto está aqui. Entrou no quarto aqui. Aqui já é o espaço para a cama. Ok? E aqui já vem para o seu closet. Olha só. O closet bem bacana. O espaço grande aqui, ó. Bem amplo. Está fazendo um closet bacana aqui. Bastante armários. E olha o banheiro, gente. Caramba. Que capricho de banheiro. Ó. Duas torneiras. Cuba grande. Ah, sensacional. Olha o lixão ali, ó. Lixo grande ali. Eu acredito que vai para você ser só uma beiradinha ali. Aquele saboritinho que você usa ali o tempo todo. Não é mesmo? Olha só. Está amamentaço, né, gente? Muito legal. E eu vou abrir também aqui a porta do quarto para você ver, né, meu? Olha lá. Olha lá, ó. Pronto. É, só para você sentir aí. Todos os dias você vai estar morando nessa casa maravilhosa. Ó. Está vendo? Praticidade, modernidade. Isso é muito legal. Playout também, né? Fechou, escurece tudo. Olha só, gente. Finalzinho do dia aqui em Serocaba. Ibiti Reserva. É onde o Edu Ferreira está hoje. Bem bacana, né? Gostou dessa casa, gente? Essa é mais uma opção aqui no Ibiti Reserva. Estou buscando casa térrea em condomínio. Essa, sem dúvida, é uma das excelentes opções disponíveis para venda aqui nesse condomínio e nessa região. Quer falar comigo? Tem meus contatos, minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Todas as informações estão aqui. Metragem, valores, tudo. Mas se mesmo assim quer falar comigo, também tem o WhatsApp. Só mandar uma mensagem para mim. Dar uma ligada. Eu tenho o maior prazer em atender você e a sua família. Tá bom? Desejo a você aí. Forte abraço. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.